A tecnologia fez com que os melhores pudessem dar saltos e estarem muito bem. Então, chegam alguns alunos já com uma visão muito boa das coisas. Então, nesse sentido, eu acho que melhorou. Claro, debate público, tudo isso, debate de jornal, que aí a gente vê as mesmas coisas de sempre, as mesmas bolotas de sempre, as mesmas, hoje chamam de fake news, mas é o mesmo blá-blá-blá de sempre. E as pessoas, como mais, continuam... É claro que isso ofende a gente, que leva dado a sério. As pessoas conseguem acreditar ainda em coisas muito bizarras, como a gente está vendo no Covid, como a gente está vendo. Mas, para quem quer levar dado a sério e fazer boa pesquisa, eu acho que nunca ficou tão fácil e eu acho que essa mudança é tarde. Tentando ser um pouco otimista, mas tem uma geração, gerações novas de economistas que são melhores. São melhor... E assim... Obrigado.